Olá amiguinhos, tudo bem? Aqui da Valorapatife, começamos aqui com o Pirucã E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Raft, né pessoal? Bom, no último vídeo a gente preparou aí aquele lado da mansão ali, né? Que vai começar a subir, que vai virar um prédio muito bonito E deixo o lado aqui, nós temos a nossa plantação de árvores Realmente é uma parada muito boa esse negócio de fazer uma casa 100% sustentável, certo? O plano é exatamente esse, a gente tá com um acúmulo bacana de madeira E é isso aí, mano, espero que vocês gostem Queria agradecer pelo apoio, pedir desculpas pela demora O Raft e o Ark devem voltar aí com bastante frequência essa semana pra frente E eu ouvi as dicas de vocês, certo? Algumas pessoas estão pedindo pra eu destruir o favelão louco aqui Mas eu não vou destruir porque eu acho que o favelão é muito louco Faz parte da nossa cultura, entendeu? Vocês parem aí de ser destruidores de cultura Então eu vou deixar a cultura do nosso favelão aí Porque, mano, isso aqui mostra um início, um início conturbado, um início difícil Então vamos começar Então beleza, vamos fazer aqui a ampliação desse lado Só que antes é o seguinte, neste vídeo eu queria fazer uma coisa Os itens do jogo, eles spawnam no horizonte, certo? Eles spawnam lá naquele canto e eles vêm vindo para cá Até a hora que eles chegam aqui O que eu queria tentar fazer é fazer uma plataforma reta até lá Pra ver qual a chance de a gente chegar, tipo, no final No spawn desses itens, tá ligado? Só que pra isso eu vou precisar de mais madeira Deixa eu voltar lá No baú de madeira E pegar, né? Então, galera, eu estou um pouquinho curioso para saber Aonde a gente consegue chegar com essa plataforma Se a gente consegue ver o spawn dos itens Então eu decidi fazer uma ponte gigante Pra que eu possa só... Ai, quase caí, cara Ah, me puxei caindo, não tem problema Onde eles continuam? Olha, eu estou... Eles estão spawnando em mim aqui mesmo, ó Olha, spawnou aqui, não foi? Ou não? Não, acho que eles continuam vindo do horizonte Será que dá pra ir mais longe que isso aqui? Cara, eu estou muito curioso para saber o que dá pra fazer com isso aqui, véi Ficou legal porque aqui eu tenho uma boa visão, né? Isso aqui me mostrou também uma necessidade aí de cobrir a nossa casa ali, né, mano? Será que os itens... Ó, eu estou meio que mais perto do spawn deles, mano Isso é legal Isso é uma parada interessante Então quer dizer que dá pra oficialmente ultrapassar o spawn dos itens Eu queria muito fazer isso pra ver o que aconteceria, véi Não, eles continuam spawnando meio que no horizonte, né? Mas, ó, é engraçado que aqui eu meio que também fico mais perto Tipo, o tubarão vai comer isso aqui, eu não vou ter como defender, né? Mas tudo bem Bom, e aí? Vocês querem que eu continue essa ponte? Pra gente ver até onde o jogo vai? Eu fiquei pensando em fazer isso Ó, os itens estão spawnando bem do meu ladinho, mano Dá pra ultrapassar o spawn de itens sim, véi Só que eu vou precisar gastar muita madeira, né, mano? Mas eu gastaria as madeiras pra descobrir aí qual que é o... Ó Eu tenho muita impressão que o horizonte tá próximo, tá ligado? Tipo, eu não sei, véi Eu não sei Mas, em teoria, a gente consegue ultrapassar o spawn dos itens Bom, o que eu tô pensando em fazer Eu tô pensando, então, agora em fazer um telhadinho pra cá, né? Pra ficar menos... O pessoal pediu muito pra eu destruir o favelão Mas eu não vou destruir o favelão, não, mano Tem que construir um segundo barco lá na frente, véi Eu não vou destruir aí, não Porque eu gosto dali Então, beleza Vamos hoje farmar madeira Vou pegar tudo que eu conseguir aqui, né? Pula de volta É o desafio Eu rio Na cara do tubaralho Então, vamos lá Vamos começar aqui a pegar essas planks Eu tenho espaço no inventário? Tem Pessoal tá reclamando muito da desorganização da casa aqui, tá ligado? A galera tem toque, né? Tem o toque e desorganização, mano O negócio é crescer, véi O negócio é fazer uma mansão em alto marco Cadê o meu coco? Ah, caiu os quatro Aqui A minha pegada aqui é fazer uma casa, né? Desenvolver progresso, amigos Não frescura Cadê a madeira? Ah, vem aqui pra baixo Ok Guardar essa madeira aqui Tem semente por... Ah, não Tem semente ali, ó Mano, eu preciso fazer muitos baús desses Eu precisava fazer uma casa de baús, né, mano? E o pessoal falou que fazer a rede, né? Fazer rede pela base inteira É mais útil do que ficar fazendo árvore Eu achei o processo... Sério? Sério, seu babaca Você vai ferrar minha árvore? Consegui Nossa, por muito pouco, véi Filha da puta Ele quase pegou, mano, minha árvore O pessoal falou Ah, rapaz, fazendo uma rede gigante É muito mais... É muito mais fácil de formar item Do que do jeito que você tá fazendo Mano, o coqueiro eu farmo tudo, velho Eu farmo comida Eu farmo plantinhas Eu farmo madeira Eu farmo tudo, mano Não é possível que fazer rede seja mais prático do que isso, mano Ih, eu tô com sede Aí, ó Tipo, estou com sede Dane-se Eu pego meus coquinhos aqui, ó Olha aí, mano É muito... Mano, sério O método dos coqueiros é muito bom Sem maldade Eu vou fazer mais coqueiros É isso que eu vou fazer Tá, ok Preciso guardar essas tábuas aqui antes Taubas Preciso guardar as plantinhas aqui também Olha, eu vou ter que fazer mais baús, né, mano Não tem opção, véi Ó, tô lotando de... De sementinhas Certo? Tem batata Que eu não como mais É muita besteira ter batata Ter essa paradinha Ter água Ter os trecos de metal Ai, ai Eu não sei o que fazer, mano Eu preciso realmente fazer uma gestão melhor aqui dos itens O que eu poderia fazer agora, talvez Ahn... Bom, eu tenho uma casa ali, né A casa... É que a casa eu queria crescer ela Como é que eu vou crescer essa casa aqui? Nossa, gente! Ô, na moral, tubarão Tu é um insuportável, véio Eu te odeio Então, beleza Eu precisava dar um jeito de crescer essa casa, né Eu queria fazer um predinho Vamos construir mais um andar da casa hoje, vai Acho que essa é uma boa É uma boa Eu tô fazendo de tudo um pouco, né Vamos lotar o baú de madeira Começar assim, então Pega aqui o negócio Esse aqui vai lotar de plantinha logo menos Vamos lotar esse aqui de madeira E aí eu faço mais baús lá dentro, né Porque como aquele prédio ali vai subir, tipo, pra sempre Eu não consigo, gente Eu sou um cara desorganizado Eu não consigo botar na minha cabeça Como que eu posso organizar melhor isso aqui Bom, vamos terminar de formar essas árvores É bom que eu vou ter coco e madeira E aí eu pego a madeira que eu consegui E eu dou um jeito de subir isso aqui Eu não sei como que eu posso fazer uma escada pro segundo andar Mas eu vou dar um jeito, né Fazer dentro da casa mesmo, né, mano Eu acho feio quando fica aparecendo Meu Deus, mas já lotou de novo Velho, lota muito rápido isso aqui Cadê a sementinha? Tem uma sementinha solta Eu ponho ela nesse lugar aqui Então, ó, vamos lá Vamos começar aqui pensando, então, o seguinte Baús Quantos baús eu preciso? Eu preciso, ó Eu tenho coisa pra fazer baús Ih, ele tá lá na minha casa Não tá, não? Sai daqui, bobão Então, beleza Eu preciso fazer baús Pra fazer baús Eu preciso de madeira e metal Eu vou fazer um baú pra madeira Um baú pro... Mas onde eu vou colocar esses baús? Mano, eu não vou colocar no favelão Vou colocar na casa mesmo Então, eu preciso trocar itens Eu sei que eu tenho metal aqui nesse baú, né Tenho metal aí nesse baú aqui Então, beleza Então, vamos fazer aqui um baú Cadê meu baú? Foi pra ali pro número 6 Então, vamos lá, ó Vamos pensar o seguinte Por aqui eu vou ter que colocar uma escada, certo? Então, aqui nessa parede do canto Eu vou colocar esse baú aqui Vai ser pra madeira Tá, ok, acabou Porque ali vai ser os materiais de construção do prédio, né Então, eu preciso do prédio Preciso organizar as paradinhas por paradinhas Então, eu preciso de mais madeira Cadê madeira? Pegue madeira Eu preciso de madeira Preciso de madeira Ok Eu tenho metal Então, o crafta mais um baúzito Ok Eu pego mais uma madeira Pega Mais um metal Beleza E aí eu já vou ter mais um baú Ok Então, vamos ter aqui um baú de madeira, certo? Um baú de metal E um baú De planta? De corda? Não sei E mais um baú Porque sempre é importante ter um baú Então, aqui vão ficar materiais Ok Então, agora vamos farmar Quantas madeiras eu posso farmar aqui? Vamos farmar madeira, velho Eu tô com sede de novo Mas não é o problema Porque eu tenho cocos Sou um cara muito saudável mesmo, né mano? Então, beleza Então, vamos farmar o máximo de madeira Que eu conseguir aqui Eu nem vou E eu já vou plantando as outras Ok Então, vamos embora Eu quero levar o máximo de madeira Que eu conseguir pra lá Aí levar o máximo de metal Aí levar o máximo de planta E aí fazer cordas E começar a crescer a bagaça por lá Cadê a minha sementinha? Guarda a sementinha aqui E já planta, né? Eu gostei muito disso aqui Eu não sei porque o pessoal falou Que não é bom esse negócio das árvores Mas é muito bom, velho É muito bacana Você pegar árvores tão facilmente Eu tenho minha própria produção de madeira Dentro da ilha, tá ligado? Madeira é a parada que eu mais uso Então, é muito bom isso aqui Vamos embora Vai pegar mais ainda Vamos pegar mais Até começar a dropar E é bom que também eu vou pegando o coco Por que o coco? O coco é bacana pra gente Se alimentar sempre, né? Por exemplo, acabei de dropar coco ali É sinal de que está tudo muito cheio Vamos plantar isso aqui Vou deixar esse coco aí mesmo Dane-se E vamos começar aqui então A encher o baú de madeira Esse aqui vai ser o baú de madeira Ok Esse aqui é o baú de plantinha Certo? Cara, como que eu consigo Será fazer um farm de metal? Porque eu também não tenho Farm de metal, né? O metal é a única parada Que eu tenho que Pegar na raça aqui Eu acho que eu também Vou escutar o conselho de vocês Porque como eu não estou vendo Outra maneira de produzir metal Talvez a parada da rede Seja uma boa Talvez eu possa fazer Uma camada de redes aqui Assim, ó Ah, não Mas não é uma boa Porque eu não tenho como Hum, não Ah, o que eu posso fazer É uma asa Aqui assim, ó Ah, essa aqui é uma boa Fazer uma asa pra cá Uma asa pra lá E colocar rede em tudo, né? Como é craftar rede? Eu precisava esvaziar Meu inventário Isso é uma parada Que eu precisava muito fazer Deixa eu usar esse baú aqui Pegar o metal dele E vamos jogar esse baú Esse baú aqui Vai ser o baú da bagunça Carne, essas paradinhas Que a gente não usa mais Com tanta frequência Principalmente por causa do coco Então tudo que é suprimento Eu vou guardar nesse baú do meio Por enquanto O baú do metal Eu vou guardar os metais Eu tenho um Aí O de metal vai ficar aqui Certo? Deixa eu destacar essa paradinha Beleza O que eu preciso pra craftar a rede? Eu preciso sempre de Três cordas e madeira Ok Isso é tranquilíssimo de fazer Então vambora Fazer um monte de cordas Vou lá pegar as plantinhas Plantinha, mano Plantinha é muito fácil de farmar Eu vou ouvir o conselho de vocês Ah, mas mano Mas se eu fizer a rede de pesca aqui Puta, eu sou muito burro Sou muito burro, mano Pera aí Deixa eu pegar a madeira primeiro E vamos construir a plataforma lá Pro outro lado Porque pra esse lado aqui Já tem a plataforma, né? Cabeçudo do caralho Mas tudo bem Porque, anyway Eu vou precisar crescer Os corredores da casa, né, mano? Então vambora Isso aqui vai ser pra craftar corda Beleza Tenho 20 cordas aqui Madeira Eu tenho 17 Preciso de mais madeira Vamos pegar toda a madeira Que eu tiver aqui nesse baú Vou separar a semente Eu preciso comer coco Vambora Então, beleza Comi um coquito Peguei madeira Peguei madeira Posso craftar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza Mais 7 cordas Olha, deu direitinho 10, 10 e 7 Beleza Então Aí a gente vai crescer Essa parada aqui Pra este lado Certo? E agora eu vou craftar as redes Que é aqui Redes 1, 2, 3, 4, 5, 6 redes Dá pra craftar Dá pra craftar mais Não, 6 redes é o que deu mesmo Então vamos lá Então vou colocar a rede Aonde ele já tem Então vai ter rede Aqui Ó, isso aqui eu tô ouvindo o conselho de vocês Hein, mano Isso aqui vai ser O pico das redes Até aqui Até aqui Até aqui E até aqui Beleza Então, ó Então aqui já vai conseguir mais farm Trouxa Nossa Deu espetada nele Por nada Eu sou muito Filha da mãe Filha da mãe Ó, corno Ele fugiu Mas não quebrou não, né Será que eu tô preso agora aqui no barco Então, beleza Então, ó Temos redes aí pelo barco inteiro Pra pegar os itens Conforme vocês sempre me recomendaram Certo? Agora Eu preciso farmar mais madeira Pra subir mais um andar Cadê o martelinho? Eu acho que eu já tenho O suficiente aqui Pra fazer uma rampa Cadê a rampa? Stairs aqui, ó Então, vou fazer Mais ou menos aqui Assim, ó Mas pra isso Acho que eu vou precisar Quebrar o teto ali, né É com isso aqui que eu quebro, não é? Beleza Só que ainda não dá pra subir, né Porque tá Encavalado aqui os bagulhos Então, vou quebrar isso aqui Beleza Beleza Então, ó Já temos aí Uma subidinha Eu preciso repetir os pilares Deixa eu ver se eu tenho madeira pra fazer pilar Não, eu preciso de metal Ok Então, eu preciso repetir os pilares E depois repetir as paredes E depois repetir as paredes Cadê? Pilar aqui Pilar aqui Pilar aqui E pilar aqui Ok Beleza A próxima escada eu faço lá do outro lado Certo? Aí agora eu preciso, por exemplo, fazer as paredinhas Ah, mas não dá Ah, mano Eu não sabia dessa Tá, isso aqui me surpreendeu horrores Eu não sabia que eu não podia construir parede em cima de parede Então, a A rampa da casa não pode ficar ali, velho A rampa da casa tem que ficar no meio da casa Porque senão eu não consigo fechar o prédio Ok, gente Tem que errar pra prender, né, pessoal? Puta, que merda Sério Eu perdi muita madeira nessa brincadeira Bom, vamos lá trabalhar um pouquinho de lenha A dor, né, amigos? Que eu vou te falar que não tem nada que eu faço mais do que Cropar a árvore nessa bagaça Tô com semente, beleza Eu pego o coco Vamos pegar bastante madeira Ué, a impressão minha não tá pegando nada Ué Ué Aquela árvore ele bugou, mano Tá Pra cá agora Não Perdi o coco Ok, ok, ok Perdi bastante coco Plantei a sementinha Temos aí 19 madeiras E eu vou cortar mais Ué, eu não plantei aqui? Tá, agora eu plantei Não partiu Essa árvore aqui que quebrou? Por que essa árvore aqui quebrou, gente? Ah, ó Caraca Por que eu tenho que vir na lateral dessa árvore, mano? Nossa, que bizarrão Mas beleza O importante é que eu consegui Mais uma árvore Plantei Peguei o coquinho Já vou até pegar esse coquinho aqui E já vou comer ele Organizando aqui Plantinhas Madeira Ok Coco bebe Eu já replantei, né? Já replantei Beleza Reflorestamento Madeira de reflorestamento Ó, e ali já começou a acumular itens na rede Que vocês falaram pra eu fazer Talvez eu desmonte as coisas antigas que eu fiz Que tão bagunçadas, sabe? O pessoal reclamou E eu também tô começando a me perder Na minha desorganização Voltei madeira pra cacete Acho que dá pra subir o chão lá Sem contar que eu vou conseguir Farmar item pra caramba Beleza Beleza Olha Caraca Pegamos item demais, velho A gente chegou a dropar item Ok Então vamos começar Quebrando você, né, amigão? Porque você não adianta ficar aqui pelo jeito E aí eu vou precisar refechar isso aqui Com o chão Beleza Então vamos refechar isso aqui Beleza Fechamos Aí agora A rampa Eu vou colocar ela Cadê a rampa? Mais ou menos aqui Que aí No externo Não estraga Não destrói tanto a casa Pra colocar essa rampa aqui Eu preciso quebrar esse Beleza São três São três, né, que eu preciso quebrar Senão eu não consigo subir Então vamos embora Tá, talvez eu pudesse ter quebrado um pouco menos Ok Sai tubarão Babaca Fui logo no brioquinho dele, rapaz Então beleza Então a gente Então a gente fez o primeiro andar Agora eu vou fazer mais Chãos Aqui em cima Mais chões Tá, então Aqui no meio eu já não vou fazer Por quê? Porque eu vou precisar fechar Deixa eu ver se aqui eu consigo ainda subir Então, ó Opa Opa, não Deixa eu fechar Aqui eu já não subo, né Mas aqui eu posso fechar Aqui eu não posso Beleza Beleza Agora Janelinhas É o mesmo preço? Janela e parede? É, né Será que eu vou fazer então só de janela? Beleza Ó, tá ficando maneiro Tá ficando maneiro Beleza Fechamos um andarzito Ai, falta um pouquinho Um pouquinho de madeira Cadê? É nesse baú aqui que tá a madeira Beleza Deu Peguei uma retinha Viemos aqui em cima E ó Ok, ok Amigos Agora, cadê parede normal? Por que eu quero parede normal? Pra fechar a escada, né Ah, mas não dá pra colocar contemplar? Não dá sim, beleza Tá, preciso de mais madeira Mais planta Mas por enquanto aí subimos o segundo andar Mano, que da hora Eu acho que eu vou focar hoje E eu vou construir o terceiro O único ponto que eu preciso realmente pensar Vai ser a próxima rampa Por quê? Porque, beleza Essa aqui até deu Mas onde eu vou construir a próxima rampa? Agora é de maneira que não pegue Não prejudica as paredes Mano Assim fica muito zoado Então, não sei como é que eu posso subir Mas vou andar Se eu... Não sei Não sei mesmo Vou ter que pensar como é que eu vou subir esse andar Lembrando que ali ainda não tem teto, né Não tem teto Porque também eu tenho que colocar um negócio Bom, vamos passar recolhendo os itens Então, realmente a ideia da rede não foi ruim não, pessoal Beleza Aqui, por enquanto Ia Aqui pegou muito item, mano Tá Vamos pensar, velho Vamos pensar Vamos pensar A gente chega e tem uma rampa A gente tem ali o segundo andar Todo pans Talvez eu precisasse ter feito a estrutura Um quadradinho maior, né, mano Porque o meu problema, pessoal É que eu não vou conseguir colocar paredes Eu não vou conseguir fechar, velho E isso tá me incomodando demais, mano Demais O que acontece se eu colocar o chão E destruir o pilar? Vamos ver Vou arriscar Foda-se Talvez ele caia Talvez eu jogo bug Não dá pra saber Não, ele não deixou destruir o pilar Por causa do chão É isso? É como se o pilar fosse indestrutível, ó Eu destruí uma parede aleatória ali Mas não destruí É É, não sei, mano Se vocês tiverem alguma ideia aí De design Que eu consiga fazer mais um andar aí Sem muitas dificuldades Vocês me avisem Não tenho muita dificuldade não, né Mas por enquanto aí Começamos a subir o prédio ali Na bagaça Talvez eu devesse ter Será que eu tinha que ter feito maior? Não sei se maior vai solucionar Porque eu vou precisar de mais pilastras também, né, mano Bom, enfim Eu sei que a gente fez aqui o andar então dos negócios Deixa eu ver Eu tô com madeira? Tô Vamos continuar então a nossa plataforma Pro fim do mundo aqui Enquanto isso Tá, eu não tenho corda Mas dá pra fazer corda aqui Então eu vou craftar a corda Ih, deu sede Tá Eu tô mais longe ainda Tubarão, tubarão Olha, filha da mãe Olha, filha da mãe Sai daí Sai Sai Para de comer meu negócio Para Filha da puta Ah Boa Caraca Então beleza, ó Fizemos aí essa nossa Master Blaster Pra nossa forma Pra chegar até o fim do mundo A gente tá chegando no horizonte É engraçado, mano Parece muito que tem um fim Mas acho que não tem não, né Ele vai girando mais mar, mano Tá, a gente tentou A gente ao mesmo tempo que não deu muito certo Isso deu muito certo essa paradinha Pelo menos pra gente ter uma visão legal Das coisas aqui por fora Ahm O que talvez me faça pensar Que hoje a gente pode destruir isso aqui Ou construir algo mais legal Mas o importante é que eu vou ter que farmar Muita madeira, né Eu vou ter que fazer esses baús aqui Encher eles de madeira Acho que é o próximo passo que eu tenho aí Pra tentar, sei lá Eu posso transformar isso aqui num robô gigante Num negócio bizarrão assim Mas vai ficar bonito Ali a gente tem redes que seguram as coisas Aqui a gente tem redes que seguram as coisas Queria deixar mais bonito? Queria Mas talvez pra deixar mais bonito Eu vou ter que quebrar as coisas que eu fiz no começo do jogo, né Tipo aquilo ali Fazer uma área só de plantações e tal Porque fora isso tá muito bonito Aí ele está crescendo Né, jovens A gente pode começar a pensar em outras proporções aí Madeira tá realmente muito fácil Madeira O mais difícil aqui é o metal Mas mais ou menos Porque como a gente tá com bastante rede Sempre tem metal, tá ligado? Então não é um problema tão O baú foi embora? O baú foi embora Tubarão comeu aqui e já foi o baú Beleza Sem caô também Por sorte já tinha mudado tudo de lugar já Ó, baú de metal tá quase lotado O baú de madeira e o baú de plantinhas A gente lota muito rápido Né, não é um problema Então o negócio é esse mesmo, pessoal É o seguinte, mano Se você gostou do vídeo E quer mais Raft Enfia o dedo nesse like Que eu trarei mais O jogo é muito legal Mas ele realmente é uma pegada Assim, mano 100% criatividade, né A gente dá um pedacinho Isso é muito louco, né O conceito dele é muito bom E realmente a gente tá conseguindo aí Criar bastante Eu queria mais uma vez Agradecer o apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado Tamo junto Um beijinho nos seus bombons Até a próxima Valeu E aí